A paz do Senhor a todos, nós acordamos em 149. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao nosso maravilhoso Deus, pelo privilégio que Ele nos concedeu de estarmos aqui para louvar e adorar a Ele, na beleza da sua saudade, para estarmos aqui para falar da sua força, do seu poder, do seu carinho, do seu amor, do seu cuidado de forma pessoal a cada um de nós. Ele cuida de cada um de forma pessoal. Você pode até achar que Ele está omisso aos seus problemas, às suas dificuldades, às suas tripulações, mas não, Ele está de olho, Ele está vendo tudo isso. Às vezes Ele só está esperando que você se aquerve, para que Ele possa agir na sua vida. Porque Ele só age na fé, na confiança. Ele não age na dúvida. Então, muitas vezes Ele está esperando que você se aquietava para Ele agir. Porque Ele age na vida de cada um de nós. Ele tem um cuidado especial de cada um de nós. Não importa o seu pecado, não importa o que você está fazendo. Ele age na sua vida independente dessas coisas. Ele age na sua vida porque o referencial dEle é o nome dEle, é Ele, é o amor dEle, é a dignidade dEle, é a dignidade dEle, é a dignidade dEle e cada um de nós. Então, não importa isso. Busque a Ele. Ele quer esse encontro com cada um. Um encontro pessoal. O nosso presbítero aqui, nosso irmão presbítero, ele falou aqui no filho pródigo. Que pediu ao pai tudo que tinha direito para agachar de forma absoluta, se prostituindo, com bebida. E o pai deu tudo isso a ele. Ele foi, gastou. Enquanto ele tinha, os amigos valorizavam. Depois que ele gastou tudo, não tinha ninguém para ajudar. E aí ele resolveu voltar para a casa do pai e pedir perdão ao pai. Diz o texto que o pai ainda vem dEle muito longe. Esse pai corre atrás desse filho. Chega lá, abraça, beija, traz para dentro de casa e faz a maior festa. Esse pai que Jesus está falando é o nosso Deus. É nessa época. Ele só está esperando que você dê o primeiro passo em direção a Ele. Ele não é colivente ao seu pecado. Mas Ele quer que você dê o primeiro passo a repetir o que você fez. Para Ele te perdoar e amar e fazer a maior festa. Ele está de braços abertos e te esperando. Por isso que nós estamos aqui é para louvar. Para adorar a Ele e a beleza da sua santidade. E queremos agradecer por esse momento. Quero agradecer também ao nosso presbítero e dirigente da igreja, Sebastião, por esse convite maravilhoso que Ele me fez. Muito obrigado, Sebastião. E obrigado também a toda a igreja. Por essa rica oportunidade. E também agradeço ao nosso pastor José Carlos Arruda também, por nos permitir, juntamente com o evangelista Erezaninhas, que ele é o nosso supervisor. Amém? Hoje, dia dos pais, dia lindo, dia maravilhoso. A Bíblia diz, em Efésios, no capítulo 6, versículos 2 e 3, que se você quer prosperar na vida, se você quer que tudo aquilo que você faz seja bem sucedido, se você quer ver cura, milagres na sua vida, bênçãos na sua vida, bênçãos na vida da sua família, se você quer provocar os seus anos de vida com paz, honre a seus pais. É o que está lá em Efésios. Honre a seus pais se você quer prosperar. Agora, o que é honrar os pais? Honrar os pais é você reconhecer a autoridade de Deus e se submeter a essa autoridade. Qual é o princípio da autoridade? É o amor? É a bondade? É o perdão? É a longanomidade? É a benignidade? É o carinho? É o cuidado? É o receito? É a obediência? Então, a gente honra os nossos pais amando a Ele, perdoando, obedecendo, respeitando, valorizando, cuidando, dignificando. Isto é, dignificando significa que você não pode fazer nada daquilo que venha colocar seus pais em situações complicadas ou constrangedoras. Ora, isso vale para pessoas de menoridade e para pessoas de maioridade. É de verdade que as pessoas de maioridade, elas respondem pelos seus atos, mas você precisa saber que tudo aquilo que você faz, que você sofre consequências, seus pais ficam muito preocupados e envergonhados. E aí você não está honrando com seus pais. E aí você perde as bênçãos do Senhor. Porque a ordem de Deus é que você honra os seus pais. E você diz, como é que eu, então, vou honrar meus pais, se eles são ausentes na minha vida? Se eu não tenho um bom relacionamento com eles? Se não existe diário? Se eu não tenho orgulho dos meus pais? Se não existe amor, como é que eu honro? A ordem de Deus é que você honra os seus pais. É que saia de você uma atitude de amor para os seus pais. Independente se o seu relacionamento é bom ou ruim com ele, honre a seus pais. Se você quer prosperar na vida. Então, irmãos, vamos honrar os nossos progenitores. Os nossos genitores. Amém? Eu quero parabenizar a todos os pais, aos pais biológicos, aos pais adotivos. Quero parabenizar duas vezes, pela coragem, pela disposição. Quero parabenizar também aqueles que em breve serão pais. Então, parabéns a todos os pais. Amém? Irmãos, tudo de missão. Eu quero compartilhar com os irmãos no capítulo 11 de Isaías, o versículo 9, parte B. Capítulo 11 do profeta Isaías. Capítulo 11 do profeta Isaías. O versículo 9, apenas a parte B. Todos encontraram? Isaías, capítulo 11, versículo 9, parte B. Diz assim. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como a terra, como as águas cobrem o mar. Mas, irmãos, deixa eu fazer uma lida desse capítulo 9, do capítulo 11, até o versículo 9, parte B. Para que a gente tenha uma visão panamática da profecia de Isaías aqui. Amém? Vou fazer aqui uma leitura. Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz o seguinte. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. E o piserro e o filho do leão e a neve ovelha viverão juntos e o menino pequeno os guiará. A baque e a ursa baixarão juntas e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o moio e brincará a criança de peito sobre a toca da áspera. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco e não se parar mal nem dano ao rumo em todo o mundo da minha santidade. Porque a terra se enxerá do conhecimento do Senhor, como as águas que a gente chamou. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos aqui diante de um grande profeta. O profeta Isaías, conhecido também como profeta messiânico. Porque ele recebeu de Deus visões especiais a respeito da vinda do Messias. Observe que esse texto aqui, essa passagem bíblica, nos mostra que Isaías está falando que Deus enviaria o seu ungido. Enviaria o Messias. Enviaria o seu Filho Jesus. Para quê? Só lembrando, enviaria o seu Filho Jesus cheio do Espírito do Senhor, como diz aí. Cheio do Espírito de sabedoria e inteligência. Do Espírito de conselho e fortaleza. Do Espírito do conhecimento do torno do Senhor. Para quê? Para restaurar a família de Deus aqui na terra. Para restabelecer o reino de Deus aqui na terra. Que esse é o grande propósito de Deus. É o propósito que está no coração de Deus. Ter uma família aqui na terra que honra e glorifique o seu nome. Ter uma família aqui na terra que ame a Deus sobre...